Olá, crianças! Tudo bem? É o Profimoura de novo! Olha o que a gente vai fazer hoje, adivinham, adivinham, né? Ah! Ah! É, a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai aprender sobre um instrumento musical que foi o primeiro instrumento musical eletrônico do mundo. Foi um dos primeiros. Se chama Teremim. Você já ouviu falar? Não? Além de conhecer esse instrumento, a gente vai conhecer também um pouquinho de uma compositora, de uma musicista que tocava esse instrumento e ficou muito famosa. Ela se chama Clara Rockmore. Vamos conhecer um pouquinho? Essa é a Clara Rockmore. Ela nasceu num país chamado Lituânia, em 1911. Além do Teremim, ela também aprendeu a tocar violino. Depois, ela foi morar nos Estados Unidos, onde ficou a sua vida inteirinha. Esse instrumento é o Teremim. É um instrumento com duas antenas. E vejam, a gente não encosta no instrumento. A gente chega com as mãos pertinho das antenas para dar as notas, fazer as notas. Que instrumento é esse, Profimora? Como é que é o som? E por que o Profimora está mostrando isso para a gente? Olha, eu tenho um jogo que imita o som desse instrumento. E a gente vai até treinar uma música. Com o Google Doodle, é um jogo de música. Vamos lá. Vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para acessar o site e fazer o jogo e se divertir com a música. Até daqui a pouquinho. Olá, crianças. Então, estou aqui dentro do Google. Vou pedir para o papai e para a mamãe vir aqui neste campo e digitar o nome da nossa compositora. Clara Rockmore. E daí vai aparecer, Clara Rockmore, o jogo. É esse aqui. A gente clica aqui. Vai aparecer o Google Doodle, que é o aniversário dela. De 105 anos. Vamos apertar aqui. E vem aqui para o joguinho dela. Olha só. O professor vai aqui neste cantinho aqui. Neste quadradinho. Vai apertar para ele ficar maior. Isso. Muito bem. Então, vamos começar o jogo aqui. Ela vai nos ensinar uma lição. Primeiro, como fazer, como jogar, né? Como tocar esse instrumento chamado Teremim. Então, vou apertar aqui no play. Bem-vindos ao Teremim, lição 1. Ela diz assim, repita depois de mim. Então, ela vai mostrar como faz. Eu vou colocar o meu dedinho no mouse e vou fazer igual a que ela mostrou. Muito bem. Vamos para a lição 2. Aí eu vou fazer igual ela fez. Excelente. Agora, ela diz assim. Vamos ao final. A parte final da melodia. Ai, que difícil. Vamos ver. Vamos ver. Deu certo. Deu certo. No final, quando a gente completa a lição, pode tocar o instrumento apertando aqui no play. Aí tem essas partes aqui para a gente treinar, ó. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Que demais, não é? Agora divirtam-se com o jogo. Que demais, não é esse instrumento? Espero que vocês se divirtam muito brincando e inventando melodias. Beijo do Profimora e até a próxima. Não esquece de colocar ali os vídeos de vocês brincando com esse som. Beijo do Profimora. Tchau.